Salve, gente! Tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas que eu tô devendo pra vocês, ó, desde o fim do ano passado. Vou contar pra vocês essas comprinhas que eu fiz lá no Braz, que eu sei que vocês amam, coisinha baratinha. Então fica aí no vídeo, deixa eu rodar a vinheta, que eu já vim explicar pra vocês o que que aconteceu. Negas, pra quem não sabe, quem não acompanha aí o canal, eu viajei no fim do ano, né? E antes de ir, acho que era no dia 29, mais ou menos, eu fui no Braz, eu fui 7 da manhã procurar a minha roupa, que eu ia passar o ano novo, mostrar pra vocês o que eu comprei lá. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei pra mim, já se inscreve aqui no canal e comenta alguma coisinha pra mim ficar feliz, tá bom? Lá no Braz, gente, tem muita coisa, tanto pra mulher, pra homem, pra criança, bebê. E eu comprei isso aqui pro Bernardo, que eu achei muito fofinho, foi lá no Shopping Paltier, tá bom? A maioria das compras que eu fiz foi no Balthier ou no Balthier Premium. E ó, comprei essa bermudinha, que parece uma calça, né? Mas ela é uma bermudinha, eu gosto de usar ela mais dobradinha. Ó, ela é tipo assim, ó, que usa, tá vendo? Ela é tipo uma bermudinha, ela é tamanho 3, vocês acreditam? Mas a forma dela é muito pequena, real, ó. Também o 3, mas a forma dela é pequena. Mas ela fica certinha no B, ó, ela estica. Meu, é um jeans muito bom, é dessa marca aqui, ó, nunca tinha ouvido falar do de jeans. E eu paguei 40 reais nela. É roupa jeans de criança, geralmente é mais caro mesmo. Mas eu achei que compensou, porque eu achei muito linda. E o Bernardo passou a virada com ela. O Bernardo passou a virada com ela, muito linda. Com ela e uma blusinha da Lacoste branca. Nossa, ficou a coisinha mais linda. Ó, é um jeans bem bonitinho, tá vendo? Então eu gostei, achei que compensou. Eu comprei numa loja lá, gente, que tipo, não tinha nem nome. Era só um bloquizinho lá no meio do Balthier. Que tinha roupa, só roupadinhas de criança. Eu perguntei se tinha. E ela me mostrou isso aqui. Eu gostei muito, achei muito linda. O que vocês acharam? Ó, gente, meu, fica muito gostoso. Negas, e aí eu tava naquela saga procurando roupa. Pra passar o ano novo e tal, naquela saga mesmo. E aí eu achei esse vestido aqui. Eu vou provar ele no corpo, tá, agora. Pra mostrar pra vocês, porque eu nem tirei foto no ano novo. A foto que eu tirei não dá nem pra ver o vestido direito. Mas olha, é um vestido que ele é aberto e tal. Eu vou mostrar pra vocês certinho. Mas eu tava muito na dúvida entre esses dois. Ó, vou deixar a foto aqui pra vocês. Eu tava muito na dúvida. E aí, só que aí, gente, eu não sabia qual que eu tinha gostado mais. Eu até cheguei a postar no Instagram, fazer uma enquete e tal, rapidinho. Só que ainda bem que eu levei esse aqui. Porque o outro eu não ia conseguir amamentar. Porque ele era todo fechado. Só tinha uma abertura assim na lateral. Esse aqui, eu mandei ele pra costureira. Eu só não mandei antes, porque, tipo, não dava mais tempo. Ele não é branco. Ele é um tonzinho de creme, tá vendo? Ó. Mas ele é muito lindo. Tá vendo? É um off-white. E ele tem uma fenda aqui do lado, ó. Mas ele é bem comprido. Eu queria, tipo, tirar tudo isso aqui, ó. Deixar só um pouquinho de fenda e tirar. Tipo, cortar. Porque aí eu vou conseguir usar mais. Porque ele é bem compridão. Mas ele é bem bonito. Eu vou provar ele no corpo agora pra vocês verem. Ele foi, gente, R$85. O outro tava R$60. E aí, eu tava muito na dúvida. Mas ainda bem que eu não trouxe o outro. Porque eu não ia conseguir usar na virada, né? Poderia até usar em outras ocasiões. Mas como eu sempre tô com o Bernardo, então ia ser meio complicado. Vou provar ele pra vocês verem. Olha. Coloquei aqui o vestido. Eu vou mostrar pra vocês como que ele fica no corpo. Vou mostrar no espelho. Que eu acho que vai ser melhor. Pera aí. Ah, você não consegue provar as coisas no corpo. Então é muito raro eles deixarem você provar, tá? Então eu não provei. Comprei no olho mesmo. E assim. Nunca eu não tenha gostado. Mas eu esperava mais, sabe? Tipo, não foi a roupa que eu falei. Nossa, essa é a roupa. Ó, enfim. É porque também o branco ele dá, tipo, uma engordadinha, né? Eu já não tô na minha melhor forma. Mas eu vou mostrar pra vocês no espelho. Como que ele ficou. Bom, negas. Olha só como que ele ficou. Tá vendo? Ó. Aí, ó. Aqui, tá vendo que ele tem essa fenda e tal? E aí ele fica assim. Eu quero encurtar um pouco ele. Porque eu não gosto de vestido nesse comprimento. Já começa por aí. Eu queria encurtar ele. Assim, ó. Entendeu? Eu acho que eu super iria usar mais. Porque. Tudo bem. Que às vezes, tipo, com saltão, né? Fica bem mulherão. Mas. Não sei. E também, ó. Vocês podem notar que ele é um pouquinho transparente. Tá vendo? Eu tô com sutiã preto por baixo. Mas eu usei ele com nude. E essa partezinha aqui dele, ó. Eu achei um pouquinho frouxa. Porque, na verdade. Ó. É porque ele é mais comprido ainda, né? Eu acho. Ó. Mas tá vendo? Dá a impressão que um lado é maior que o outro. Mas só que isso, tipo, eu não ia conseguir ver na hora de comprar. Entendeu? Eu não vi. Mas, ó. Ele é meio que assim. E eu passei com ele. A virada. É isso. Eu quero poder mexer nele na costureira. Porque até aqui, assim, eu achei muito lindo. Muito lindo. Eu gosto muito de branco. Mas o comprimento dele eu não curti. Tá vendo? Eu não curti o comprimento dele. Mas é isso. Eu comprei lá num shopping Valtier. No Valtier Premium. Primeiro andar que eu comprei. E é isso. Eu não sei o nome da loja. Porque, gente. As lojas não tinham nome. Então... É isso. Tá bom? E aí? O que vocês acharam? Eu quero... Gente, eu acho que eu vou dar esse vestido até no meu aniversário. Sabia? Tipo assim. Eu não queria tão curtinho assim. Pelo fato dele já ser aberto. Tá vendo? Mas não sei. Fazer alguma coisa. Queria manter a fenda. Tipo, não tão curto. Sabe? Pouca coisa. Não sei. Enfim. É isso. O que vocês acharam? Pronto, negas. Mostrei pra vocês o vestido. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu acho ele muito lindo assim, essa parte. Sabe? Só o comprimento dele que eu vou mudar um pouquinho. Mas também não vai ser muita coisa. Eu também não quero deixar tão curto. Vou poder deixar ele assim, ó. Tentar mostrar pra vocês. Aí vocês me deem a opinião de vocês, ó. Tentar deixar ele assim. Tá vendo? Porque, na verdade, ele é assim, ó. Entendeu? E esse comprimento eu já não curto muito. Mas eu falei assim, não. Vou estar na praia. Vai ser legal. E aí, ó. Por ele assim. Ele é um pouquinho transparente. Tá vendo? Eu tô com uma calcinha rosa, gente. Então, já viu, né? Mas, ó. O que vocês acharam? Ai, eu acho que foi show, assim. Ó, mais curtinho. Tá vendo? Enfim. Se você usa com um sutiã nude. Uma calcinha nudezinha. Porque eu passei a minha virada, gente. Com uma calcinha beige. Aquela adachinha, sabe? De mais clarinha. Ninguém viu nada. Lá no Valtier, no Valtier Premium também, eu comprei um shorts. Coisa de casal, gente. Coisa de casal. Olha só. Eu comprei esse joguinho aqui de casal, ó. De shortinhos de dólar. Ai, gente. Eu achei uma gracinha. Fala sério. Ó. E aí, eu comprei. Eu vou pedir pro Felipe colocar esses shorts. Mas, ó. Cada um foi 30 reais. E ele é bem bonitão, ó. Achei bonita a estampa dele. Foi 30 reais. Foi dentro do shopping que eu achei. Ó. O cordãozinho é verde. O do meu. Saiu o cordão. Mas é uma loja que tem lá no shopping. Ela fica perto da... Ela fica perto da escala rolante. Lá tinha de várias estampas. Mas eu achei de dólar mais bonitinha. Se você gosta de vídeo de comprinhas. Já clica em gostei pra mim, tá bom? Já comenta aí embaixo. Fala de eu gosto. Pode trazer. Porque eu amo gravar esse vídeo de comprinhas. E eu amo comprar coisas, gente. Principalmente roupa. Já mostro os shorts no corpo, tá bom? Mas antes eu vou mostrar uns topzinhos que eu comprei. Negas. Eu comprei esse topzinho lá no Brás. Gente, isso aqui é o que mais tem lá, tá bom? Eu paguei 25 reais. Ó. Ele não tem bojo. Ele só tem o aro aqui embaixo. Quando eu usei, um monte de gente começou a falar que eu ficava ótima de laranja, gente. Agora, eu também acho. Quero comprar mais coisa nesse tom. Ó. E ele é assim. Ele é como se fosse um sutiã, né? Como que ele é atrás também, né? Foi 25 reais. Eu comprei um branco também. Sem bojo também. Do mesmo jeito. Só que esse aqui, gente. Eu não sei. Ele tem a forma maior. O branco já deixava mais assim, sabe? Tipo, ficava bem apertadão. E o branco, ele saiu o aro aqui. Eu nem sei onde tá. Eu acho que eu joguei fora. Esse aqui eu amei. Achei ele bem bonito, gente. Eu uso como cropped. Comenta aí embaixo se vocês usam esses topzinhos aqui como cropped. Ou como lingerie, eu acho que fica lindo como cropped. E ele foi 25 reais e foi no Valtier. No shopping Valtier normal, tá? Que eu comprei. Achei o topzinho branco. Tá vendo como que ele é? Eles são iguais. Tá vendo? Igualzinho. Tá bom? Eu nem vou colocar no corpo porque eu acho que o YouTube vai coisar meu vídeo. Nas barraquinhas de rua, eu comprei essa bluzinha aqui, ó. Da Adidas, eu paguei 15 reais porque eu tava com um body de renda. E aí eu falei, ah não, quero me cobrir. E aí eu vou colocar por cima, provavelmente vai ficar transparente, mas vocês tá entendendo, né? Ó, é assim. Tá vendo? Ela é ótima pra, tipo, quando você coloca a camisetinha, sabe? Pra fazer as coisas e tal. Pra ir no mercado e afim. Se eu só usar com um sutiã begezinho, já era. Tá bom? Mas ela é bem fininha. Bem gostosinha o tecido. Eu gostei bastante. E aí, isso tinha de várias. Eu queria pegar cinza. E eu queria da Calvin Klein. Mas não tinha. A minha amiga pegou da Calvin, só que ela pegou, tipo, P. Ela é bem pequenininha. E é isso. O que vocês acharam? Me arrependi, eu deveria ter pegado mais. Porque isso aqui é muito bom. E eu deveria ter pegado uma bem grandona também. Essa aqui é tamanho M. Deveria ter pegado tamanho G. Bom, vamos lá. Vamos pro próximo. Neguinhas, o próximo é um vestido que vocês estão me consumindo no Instagram, querendo. Ó o Bernardo, gente. Chegando. Chegou. Chegou. Eu vou mostrar pra vocês primeiro no espelho. E aí eu já conto um pouquinho mais sobre ele. Negas, esse vestido aqui, sempre que eu ia no Brás eu via. Eu queria comprar, mas eu nunca levava. Porque ele era 60 reais. Foi lá no Watcher Premium. E ele é assim. Eu tô com o top por baixo. Mas, ó, dá pra entender como que ele é, né? Ele é muito lindo. Eu quero voltar lá pra pegar mais modelos. Ele é muito lindo. E ele foi 60 reais. Por isso que eu nunca levava. Porque, tipo, é um precinho meio caro, né? Pro vestido, assim, comum. Mas ele não fica transparente. E eu gostei muito dele. Eu até postei lá no meu Instagram. E um monte de gente ficou... De onde que é esse vestido? Que não sei o que, então, gente. É do Brás, tá bom? E foi 60 reais no Shopping Vault Air Premium. Ó. Tem outras cores lá. Outras estampas, né? Na verdade. Mas ele é um vestido bem estilo Shein. Eu achei. Tá? Esse vestido é isso. Acabou o suspense. Ele dá pra você usar tanto assim, ó. É porque eu tô com o top laranja por baixo, tá vendo? Mas ele, tipo, tem bojo. E aí você pode usar tanto ele assim. Tipo, mais ciganinha. Ou assim, mais fechadinho. Tá vendo? Eu acabo usando ele mais fechadinho mesmo. Acho que fica mais bonito. Porque o decote dele é muito grande, tá? As coisas lá no Brás. Ó. Atrás dele também tem um decote. Eu falei que ele não era transparente. Porque, ó. Não dá pra ver minha calcinha. Tá vendo? Não dá pra ver a cor. Você tá vendo a cor da minha calcinha, amor? Não. Não, né? Não. Então, não dá pra ver a cor da calcinha. Mas no caso top, que é laranja, né? Florescente aí. Tem jeito, né, gente? Também. Porque olha isso. Mas, enfim. Eu gostei muito dele. Foi 60 reais. E a próxima vez que eu for no Brás. Eu vou lá no Balchere. E vou comprar outras coisas. Porque eu achei muito lindo. Eu vou ver na Shein. Se eu acho algum vestido desse modelo. Porque eu achei muito cara de Shein, gente. Eu não sei. Shein, Shein. Vocês sabem, né? É o que eu tô falando. Agora vamos pro... Pro shortinho de casal. Que vocês vão ver. Eu e o Felipe de casalzinhos. Bem lindo. Pera aí. Negas, o próximo. É esse shortinho aqui, ó. De casal. É só botar dando nas cachorras. Nossa, a gente não sabe. Uma dancinha, gente. Desculpa. Eu vou mostrar ali no espelho pra vocês. Mas, ó. O que você achou dos shorts? Foi 30 reais. Ah, é um short pra você ir pra praia com o mozão. Tem aquele chinelinho lá. Mas você usaria aqui, em São Paulo? Usaria pra ir num barzinho. É, então. Com uma... Mano, com uma blusinha branca, assim. É, tem que ser blusinha branca. Mas só que eu acho que pra mim mesmo tinha que ser um pouquinho... Só mais pra baixo. Porque com a camiseta vai vir aqui. Senão fica tárcio. Tá... Tárcio é o nome dele, gente. É porque esse aí é o G. Só tinha até o G. Tinha... O meu que eu tô usando é M. Tinha do P é o G. Mas pro Felipe teria que ser um GG pra ficar mais comprido. Pera aí. Gente, ó. Tá vendo? O comprimento teria que ser um pouquinho maiorzinho. Mas todas as bermudas... É meio que desse... É nesse naipe mesmo, né? Nesse naipe. Essas bermudinhas, gente. Eu já tinha visto, ó. Faz tempo. Eu ia comprar no Instagram. Só que era 200 reais. 200 reais as duas. E eu paguei 60 nas duas. Então, tipo, achei que super compensou. Sim. O que vocês acharam? O Felipe não sabe gravar, não, gente. Eu entendo. Pelo amor de Deus. O pessoal assistindo deve estar assim. Tontura, né? Que eles têm que se sentir em casa. Ah, pronto. Ai, irmão. Vou finalizar. Gente, vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei pra mim. Que eu tô passando um calor do caramba pra fazer esse vídeo, tá bom? Tá muito quente. Clique em gostei. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Comenta também qual foi a peça que você mais gostou. E é isso. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Beijo. E tchau. 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 Tchau, 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 tchau.